O governo estadual atingiu a marca de 39 milhões e 700 mil doses da Coronavac entregues ao Ministério da Saúde. Mais um milhão e meio de doses foram liberadas hoje de manhã. O planejamento é de que 46 milhões de doses sejam entregues até o fim deste mês. Todas estas doses fazem parte do Plano Nacional de Imunização. O contrato feito entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto